Jornal Cidade Fondo Neste No último domingo, uma chuva de granizo causou estragos em Araras, principalmente nos bairros Morro Grande e Marimbondo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram estabelecimentos comerciais e imóveis atingidos pelas pedras que caíram durante a forte chuva. Houve quedas de árvores em outras regiões da cidade. Os ventos atingiram cerca de 70 km por hora, segundo a Defesa Civil. O tamanho das pedras de granizo assustaram os moradores das áreas atingidas.